Oi, gente, boa tarde. Nossa senhora. Boa tarde, tudo bem? A gente está aqui rindo já, montando o nosso laboratório de maquiagem. Eu e Rafuco. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo. Delícia que veio do Rio de Janeiro fazer um laboratório aqui com a gente. E o Rafuco teve uma ideia muito boa para o nosso laboratório de maquiagem de hoje. Vocês estão achando que eu vou fazer uma maquiagem de belíssima aqui? Eu não vou fazer maquiagem de belíssima. Conta para eles, Rafuco. Bom, a gente vai fazer um visual que está todo mundo usando aí nas ruas, nas grandes cidades e até nas pequenas cidades também, que é a do ataque homofóbico, né? Eu acho que não precisa ser gay para usar esse look. A gente viu aí semana passada dois irmãos gêmeos sofreram um ataque homofóbico então acho que os héteros estão usando. O importante é simplesmente parecer gay e o ataque homofóbico vai ocorrer. Exato. Ele estava me contando que esses dias também um pai e um filho foram atacados, ficaram sem um pedaço da orelha por causa que acharam que eles estavam andando abraçados e acharam que era um casal gay. Não era. Então, pais e filhos, essa maquiagem também serve. Meninas, quando vocês forem sair com as suas amigas e não quiserem ser atacadas, se tiverem de mão dada, esse manual, esse passo a passo também serve para não ser atacada. Não é só para os veados, é para as sapatões também, tá? É para as mulheres que quiserem ser confundidas também. Sofrer um ataque, eu acho que hoje em dia todo mundo pode sofrer um ataque desses, né? Eu acho que super pode. Muito bom. Não é? É. Então vamos lá. Como é que a gente vai começar? Eu vou tirar meus óculos, tá, gente? Bom, eu acho que todo ataque homofóbico ou não, ele começa com um bom soco, né? Um bom soco. Então a gente podia aproveitar e já fazer um pouquinho no olho. A gente precisa dar o conceito. Qual é o conceito da maquiagem para evitar o ataque homofóbico? Para evitar? É. Os homens eu aconselharia não usar maquiagem para evitar o ataque. E as mulheres eu acho que não vão, né? Mas a gente vai fazer a maquiagem aqui para parecer o quê? Que já foi atacado, na verdade. Que já foi atacado, com certeza. É para parecer que você saiu de um ataque linda. Então aí, quando a pessoa homofóbica passar por você, você já está todo quebrado, ele não vai bater em você, ele vai bater em outra pessoa. Então é assim que se defende de um ataque homofóbico. Vamos embora. É uma ótima defesa. Muito bem. O que você vai começar? Bom, a gente podia passar umas sombras. O seu estojo é um pouco mais elaborado que o meu. Eu trouxe para você poder se divertir. É, eu estou vendo. Trouxe tudo para você. Tem vários tons de roxo. Tem desde aquele roxinho que fica no primeiro dia, até aquele roxo já de uma semana depois, que é meio esverdeado e tal. É difícil de abrir porque eu comprei lá no centro do Rio. É bem baratinho. Bobagem. O meu também é baratinho. Comprei na internet. Você compra tudo junto de uma vez. Bom, eu não sei. Eu vou perguntar para você qual o pincel melhor para fazer um hematoma. Eu gosto de pincel... Ai! Grosso. Tá. Também. Você gosta de pincel grosso ou rafurco? De vez em quando. É, né? Então vai. Ah, vou usar o seu. Eu uso um bom... Grosso e comprido, meu bem. É muito melhor. Ah, é muito melhor. Alto nível. A gente vai começar a fazer um roxo, é isso? É. Fazer um hematoma, eu acho que a gente pode começar a fazer pelo pôncavo. No olho, tipo, o homem vem aqui e dá um soco. É, é. Um pouco assim. Exatamente. Tá bom. Mas tem que escolher o olho primeiro. Mulher toma soco, gente? Às vezes toma, com certeza. Com certeza tem. Tá bom. Na verdade, é bom, até se você tiver um olhinho mais caído, dá para disfarçar uma imperfeição, né, já, com esse hematoma. É muito bom. Então vamos. Eu vou fazer um pouco verde já. Tipo, faz de conta que eu sofri o ataque, tipo, faz uns quatro dias. Eu vou fazer um mais fresquinho, mais roxinho. Tá bom. É... Eu vou começar pegando cinza, para fazer só a parte de baixo, para dar uma escurecida na pele, que a nossa pele é muito clarinha, né? Isso. Então, acho que a gente pode pegar um mais escurinho. Isso. Ó, vou começar aqui pelo côncavo, tá? Aprendi com você, esse. Então vai. Cadê seu espelho? Tá aqui, tá aqui. Tá bom. Atenção, pessoa prática, vai. Eu vou, eu também vou tomar um soco no olho. Soco ou cotovelada? Diz que vai proibir cotovelada agora no UFC. Melhor a gente aproveitar para fazer a cotovelada logo. Então vamos aproveitar o gancho e fazer logo a cotovelada. Então vamos lá. Assim tá, um pouquinho de marrom misturado com verde e roxo. Ó, ó como já vai dando efeito. Ó, geralmente na maquiagem a gente não passa nada aqui embaixo, né? Por causa das olheiras e tudo mais. Mas hoje a gente vai passar, porque o soco, ele geralmente fica mais roxinho, até numa área que não foi atingida, né? Acho que é bom. Olha, tá ótimo. Eu acho, eu acho. É um pouquinho de verde, tá vendo? É um pouquinho assim, de marrom rosado. Aquela coisa bem amassada que fica na pele, sabe? É. É bom que dá o efeito do doocinho afundado também, né? Eu gosto de botar um pouquinho de amarelo também. Sabe quando aquele hematoma começa a ficar podre, que ele começa a ficar amarelo em volta? Eu gosto também. Um pouquinho de amarelo. Isso. Bem, vai. Tomar cuidado pra não usar cor muito viva, senão o negro vai perceber que é de mentira. É, eu também suavizei um pouco. Eu vou mostrar pro pessoal. Eu vou pegar agora esse roxinho claro aqui, tá? Que é um pouco cintilante também. Dá a impressão de que eu tava usando um glitter, talvez, antes. Talvez o que motivou o ataque também é bom. Eu acho, eu acho. Eu vou pegar um pouquinho de roxo agora. Vou fazer aqui, ó. Que é onde fica bem pisado quando a gente toma... Alguém aqui já tomou soco? Ninguém? Nem eu, mas tudo bem. Eu vou fazer de... Você já tomou? Você tem que me ajudar, porque eu não sei como é... Você já tomou muitos? A gente precisa de uma consultoria aqui um momento. Fica assim, tipo, multicorno. Fica amarelo, com verde, com roxo, tudo horroroso. Vermelho também na hora, né? Ó, se é um ataque recém-feito, tem que rolar vermelho. Vermelho, tá bom. Vou pegar um pouquinho desse... Espera, cadê meu... Fica muito escuro? Depende se usou um soco em inglês, né? Um momento, a gente precisa da palavra da pessoa que tomou vários socos já. Por favor, conta pra mim. É que assim, depende do soco que tu levou e também depende do tempo. Com o tempo, no dia vai ficar mais vermelho. No dia seguinte, vai ficando um roxo mais intenso. Aí aquele verde vem depois. Aí vai com o tempo. Aí vai suavizando o roxo e ficando aquele verde escroto. Só que aí o verde é um pouquinho menor. Ó, o roxo fica desse aqui, assim. Fica enorme? Fica, fica enorme. Mas fica aquele roxo preto, tipo que a gente vê em filme de boxe, assim, do rock lutador? Fica, fica. E inchado também. Vou providenciar um roxo. Peraí, gostei dessa história do... Hã? Sem glitter. Não tem o glitter. Não, eu não vou fazer com glitter. Mas o Rafu, porque é glitter, deixa ele, né, gente? Entendeu? Tem que rolar. Você tá indo no caminho certo. Eu que tô muito built aqui. Peraí, vou dar um jeito, deixar isso aqui piorar. O soco não precisa ser no olho, né? Na verdade, pode ser onde vocês quiserem, mas eu acho que no olho tem mais um impacto. O olho é um clássico da vida inteira, entendeu? Um olho roxo nunca sai de moda, né, Rafuco? Nunca. É o vestidinho preto da agressão, né? Exatamente. Né? Exato. Vai ficar bem feio, tá? Vou sair daqui assim hoje, vocês não estão entendendo. E você tem que ver também o seu tom de pele, né? Você tem que testar, talvez até provocar um hematoma aqui pra ver como sua pele se comporta, né? Numa agressão. Pede pra um amigo dar um soco, você fotografa e copia depois, pode ser uma boa. Exatamente, essa é ótima. Até porque você segue o caminho natural do seu próprio corpo, né? Eu acho que o importante é a diversidade. O que mais você vai fazer? Não, termina o seu olho com calma. É que minha maquiagem sempre é muito elaborada, sabe, gente? Desculpa, vai demorar um pouquinho. Eu acho que a sua é mais elaborada, mas ela dura mais também, né? Eu trouxe uma coisa muito legal aqui, peraí. Eu trouxe um lápis cor de vinho pra passar dentro do olho. Trouxe um lápis cor de vinho pra passar dentro do olho. Porque fica bem com o cara de que bateu mesmo, quer ver? Não, maravilhoso. Esse lápis, eu nem falei nada porque eu não tinha esse lápis, mas... Olha, que efeito. Tá ótimo. É verdadeiro o olho socado esse. Posso botar também um pouquinho? Só um pouquinho. Pra estar a maquiagem das amigas, né? Que delicado. Uau, olha só. Eu acho fundamental uma outra coisa, quer ver? Peraí. O que mais? Você tomou só um soco? Não, então. Eu acho que o clássico também... Eu acho que se é pra apanhar, é pra apanhar de verdade. É pra apanhar de verdade. Eu acho que tem o clássico do ataque homofóbico, ainda mais a gente tá em São Paulo, não pode deixar de falar. É a lâmpada fluorescente na cara, né? Que é super tendência no ataque homofóbico em São Paulo. Na Paulista, então, street style da Paulista, do ataque homofóbico, sempre tem lâmpada. Né? Né? Eu acho que não tinha como deixar de falar disso. Eu acho que a gente pode fazer no outro lado, até pra dar um equilíbrio, pra não ficar só o olho roxo, senão fica o rosto pesado, né? De um lado. Então a gente vai dar um equilíbrio fazendo do lado oposto que a gente fez o soco, né? Então, ó, eu trouxe sangue, que eu gosto só um pouco de fazer maquiagem de zumbi. Aliás, essa maquiagem é ótima depois, se quiser transformar em zumbi, é um minuto, sabe? Até porque tem ataques que resultam em morte, então eu acho que o zumbi é só um efeito natural, né? Não, e agora tá na moda também, zumbi atacando as pessoas, comendo o rosto, então se você quiser migrar de um ataque homofóbico pra um ataque de zumbi apocalíptico, você também pode terminar a maquiagem e morder uma pessoa. É verdade. Por que não? Não é? É verdade. Quem somos nós pra julgar, né? Nunca, peraí, vou abrir o nosso sangue. É sangue importado, tá? Mas vocês podem usar o sanguinho nacional, até quem sabe o próprio sangue, não sei. Não, e qualquer calda de chocolate tá funcionando, viu, gente? Eles usam muito em filme, é verdade. E ainda fica uma delícia, depois alguém pode vir te lamber, não acha? Pra boate, né? Eu acho. Esse look também não é só pra usar nas ruas, é nas boates, então se você tá com uma calda de chocolate, ó, o gatinho vai adorar, né? Eu acho. Então, ó, a gente tem dois tipos de sangue. Sangue coagulado, que você já apanhou faz algum tempo. Ai, que ótimo. E sangue líquido, que ele pode escorrer e ficar assim. Pode escorrer, dá um movimento também, né? Exato, é uma informação mais assim, sabe? Bacana. Entendeu? Então vai. Você vai usar qual? O seu já é o ressecado. Eu vou fazer o sangue coagulado no nariz. É. Uau. Porque eu vou fazer o nariz todo... Ia falar um palavrão, dona Bia Granja me demite, não pode. Eu já ia olhar pro microfone. Ah, você vai fazer com o roxo, né? Hã? Qual é o sangue líquido? É esse. Esse é o líquido. Este é o líquido, este é o coagulado. É, eu vou fazer o ataque mais fresco, né? Como se eu tivesse acabado de sofrer a lampadada no rosto. Então eu vou pegar o sangue líquido e eu vou pegar com a pontinha oposta do pincel, tá? Porque aqui vai fazer muita sujeira, então a gente vai pegar essa que é mais fininha e dá pra definir mais. Mas até porque o vidro ele corta, ele corta assim de uma vez só, né? Não é uma coisa borrada, não é muito espalhado, então... Não, esse é bom pra desenhar e esse é bom pra fazer, tipo... Qual que é bom pra desenhar? Esse é bom pra desenhar. Esse, né? Então, eu já não. Eu vou fazer aquele nariz bem nojento com aquela craca de sangue aqui, sabe? Que quanto mais nojento, melhor. Assim, menos a pessoa quer chegar perto de você e fica tudo bem. É até o seu parece muito aqueles casos de ataque homofóbico que a pessoa fica desacordada, acorda uns dias, depois a gente descobre o corpo dela lá e leva pro hospital. Eu acho. Aí já tá meio coagulado, né? Bem bacana. Então vamos. Eu gosto de fazer maquiagem com os dedinhos, tá, gente? Então eu vou pegar um pouquinho do sangue normal e vou dar uma sujeirinha. Tá bonito? Quero ver quando eu voltar lá pra tomar uma cerveja, o povo vai achar que eu rolei no chão com alguém hoje. O importante também é procurar um lugar onde tenha muitos vasos, né? Uma área bem vascularizada do seu rosto, porque senão fica muito artificial, né? O sangue onde não tem vaso. O estilho é muito bom. O nariz também, né? Aqui embaixo do olho não é muito vascularizado, então não orna muito bem. Dentro do olho não tem uma maquiagem muito segura, então eu acho que só o lápis já faz o efeito, né? Eu tenho um bom truque, que eu sempre acho que quando incha, fica meio brilhante a pele que incha, né? Aí passar um pouquinho de gloss em cima da sombra, dá uma iluminada e parece que tá mais inchado do que deveria. Como é que é essa daí? Ó, fica brilhante, tipo uma pele inchada, sabe? Você pode fazer vários cortes, tá? Até porque a lâmpada, ela se estilhasse em vários pedaços, aí você pode botar como você quiser, tá? Dispor os cortes no rosto, como vocês quiserem. O algodãozinho já remete também à coisa da enfermaria, né? Eu acho, não, e pode botar um pouco dentro da boca depois. Dentro da boca, bom. Eu acho, muita calma. É até uma surpresa, né? Um look que tem um fio a mais. Eu acho que eu vou botar uma cotovelada desse lado aqui. Como é que eu faço pra escorrer um pouquinho de sangue, assim? Você põe um pouco mais do que o necessário, quer ver? É. Pode botar aqui na pontinha. Vou fazer pra você. Vem cá, vem pertinho. Espera. Espera que eu tenho que fazer direitinho. Tá escorrendo horrores, não? Gostou? Ótimo, adorei. Arrasou, arte moderna, meu bem. Uau. Vem cá, vem cá, que eu quero fazer um negócio também. Esse lado não. Espera. Ai, meu Deus. Agora eu vou pôr um pouco de craca em cima, ó. Pra ficar com aquela machucada bem nojenta. Fica bom, Agatha. Uau, bem legal, hein? Eu acho que eu vou fazer um pouco... Olha, tá vindo até o pescoço. Por isso que eu tirei a camisa, porque quando a gente se maquia com isso... Não, a gente vai sair mundo daqui. Você tá entendendo? Todo mundo pra delegacia. Inclusive, uma boa dica de roupa, já é uma roupa mais surradinha também, né? Aquela coisa de arrastar no chão. É, se tiver um pouco sujinho é melhor, porque fica mais... Com mais credibilidade na hora de fazer o passo a passo. Fica muito mais verdadeiro, né? Exato. Eu vou fazer um soco aqui. Homem adora dar soco aqui, mulher, né? Aquela foto da moça do Netinho, né? Tinha um monte, lembra? Os famosos usam bastante, né? É, cuidado que se não votar nele, é capaz de ele dar um soco na cara da gente também. Vamos. Abafo, cara. Abafo, cara. Tomei um soco. Ó, é tudo roxo e verde, tá, gente? Roxo, verde e marrom. Roxo, verde e marrom, você vai tacando e tudo vai dar certo. Tá linda. Você não acha? Eu acho que eu nasci pra sair assim. Eu assistia o rock lutador quando eu era criança e ficava louca com aquele monte de coisa roxa. Aquele olho desse tamanho. É o que eu gostava de ver, na verdade. É, o olho um pouco maior é um pouco... Homem sem camisa suada e olhos roxos. Era o que eu sempre gostei. Você não acha? Acho ótimo. Quem não gosta, né? Quem nunca, né? Então. Eu acho até que esse olho inchado é um look um pouco mais elaborado, né? Fica um pouco mais artificial dependendo da situação. Acho que pro dia a dia é até melhor fazer uma coisa mais minimalista, né? Menorzinha. E demora muito mais tempo, né? O olho inchado, botar um pancake, talvez. Eu quero fazer uma coisa bem feminina. Pera aí. Porque quando a gente tá na rua e apanha, normalmente a gente tá de batom, né? Calma. É verdade. Você não acha? Pera aqui. Agora tá parecendo que eu rolei no carvão. Não tá calma. Me entusiasmei aqui, Rafu. Danos. Você quer passar um algodãozinho? Não. Assim tá bom já. Agora foi. Uau, que soco, amiga. Tá, meu bem. Eu acho que eu vou fazer... Eu tô tentando improvisar um negócio aqui. Eu não sei o que eu quero. Eu queria um arranhão. Segure. Quer o quê? Eu quero um arranhão, mas eu não sei como eu vou fazer. Faz com essa pontinha aqui, bem fininha. Não, eu vou... Calma. Vai fazer com lápis? Eu vou achar. Eu precisava de um negócio de... Eu não vou achar isso agora. Vou arranhar. Ah, legal. Arranhão. Muito bem. E aí eu vou passar um batom só pra borrar ele, né? Porque se apanhou, vira aquela loucura. Cadê? Batom é indispensável, né? Você vai fazer só isso? Então, não. Aí, como você vai botar o batom na boca, eu vou fazer a versão masculina, que vai ser uns rachadinhos também, uns cortezinhos na boca, né? Eu não sei se você se lembra a foto até da Rihanna, né? Quando ela apanhou do Chris Brown. Da Rihanna, fundamental. Uma boa referência na hora de fazer uma cara amassada, tá, gente? E tem vários cortadinhos na boca e você pode botar, assim, quem tem a boca maiorzinha como a nossa, né? Pode ser qualquer batom, tá? Eu passei um aqui, o primeiro que eu achei. Depois, borra, fica bom. Já vai dar aquele drama que você rolou no chão, sabe? Descabelar um pouco. Mais escurinho no meio, né? Que é onde é o corte e em volta é mais vermelhinho, mais vivo, né? Que é o sanguinho fino que sobrou. Eu gosto no canto da boca. Esse sangue dá até pra passar no dente, se quiser. Quer ver que bonito? Alto lá. Esse líquido dá pra... Ele é pra isso, você pode comer, é de maquiagem. Se for uma calda de morango de chocolate, fica mais gostoso, fica assim, bonito. Eu aprendi a fazer isso quando eu fiz a minha fantasia de zumbi. Ficou gênio. As pessoas ficavam felizes, eu chegava, oi! Ficava bem bonito, né? Uau, adorei! Apenas você fez esse, eu também quero. Eu só passei o pincel dentro do... Nesse daqui? Aqui, ó. Passa assim, ó, no dente. Cuidado pra não virar zumbi. Tem que tomar cuidado pra não virar zumbi, senão você vai ter que sair mordendo as pessoas. E tem outra coisa, né, Rafuco? Rafuco é do Rio, ele não tá acompanhando as notícias de São Paulo direito. Tem que tomar cuidado na hora de fazer a cara quebrada, pra não ficar parecendo mendigo que apanhou. Porque o nosso prefeito maravilhoso recolhe mendigos. Então, se você parecer um mendigo, vão te recolher. E o que é pior, se você parecer um mendigo e tiver com um prato de sopa na mão, ainda vai tomar uma multa, entendeu? Então, tem que tomar maior cuidado aqui em São Paulo, viu? É verdade, no Rio a gente não tem esse problema ainda. No Rio não tem esse problema do mendigo. Mas aqui em São Paulo tem, não pode parecer mendigo. Isso aqui lembra um pouco quando a gente vai no dentista, tem uma gengivitezinha, né? Fica super bom, sempre. Na hora da limpeza. Muito boa essa maquiagem, eu tô amando. Adorei. Eu não tenho muito cabelo pra despentear, mas também vale dar um look mais bagunçado, né? Não, se quiser botar um pouco de sangue no meio do cabelo também, que arrastaram no chão, sabe? É bacana. Quando bate a lâmpada na cabeça também, né? Tem que ter aquele machucado. Dá pra botar também, salpicar uns caquinhos de vidro aqui assim do lado, passar talvez um esmalte, né? Ou uma base pra grudar bem, pra não sair no meio da noite, porque ninguém merece, né? Na pista de dança, o make todo desconjuntado não dá, né? A maquiagem é começar a desmontar, gente. Tem que fazer direito. Todo troncho, tem que ficar assim até o final da noite, porque senão você sai da boate e leva outra porrada. Exatamente. Então você já tem que sair assim. Tem que tomar cuidado. Estamos prontos? O que mais? Eu acho que tá, né? Deixa eu ver, pega. Eu acho que eu tô ótima. Vocês têm alguma sugestão de alguma, algum tipo de pancada que vocês gostariam de dar em um homossexual ou alguém que pareça um homossexual? Algum tipo de agressão que vocês fariam? Tem? Vocês pensam em alguma? Alguém já sofreu? Alguma? Conhece alguém que sofreu? Vocês conhecem alguém que já apanhou? Assim, por causa disso, aqui em São Paulo? Não. Eu conheço. Eu conheço do Rio. Eu acho que é importante então a gente finalizar com isso, assim, ó, isso aqui é uma brincadeira, lógico que é uma palhaçada, obviamente a gente ficou aqui rindo, não é pra fazer isso, mas eu acho importante a gente falar que nada no mundo dá o direito a ninguém bater, agredir fisicamente, verbalmente, psicologicamente, qualquer pessoa que você acha que é diferente de você, não é porque a pessoa parece homossexual ou parece cristão ou parece azul, amarelo, de bolinha roxa, tanto faz, nada no mundo dá direito a ninguém agredir ninguém por nada, porque é gordo, porque é magro, porque a roupa é mais cara ou porque é mais barata, isso não existe, tá gente? Agressão física é crime, não interessa se é contra um homossexual, um cachorro ou uma pessoa normal, não pode, não se pode agredir as pessoas, né, Rafa? Eu só acho que é importante lembrar que a homofobia não é um problema só dos gays, é um problema de todo mundo, até porque por causa dessa notícia que a gente viu essa semana, de um, eram dois irmãos gêmeos que foram espancados porque eles estavam se abraçando, então é um problema de todo mundo, o preconceito que uma pessoa sofre, ela não precisa ser igual a você pra você se sensibilizar com esse preconceito, acho que o preconceito que cada um sofre é problema de todos e eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim. E é isso, gente, na verdade a gente fez toda essa brincadeira, mas é um protesto, vamos parar de bater nas pessoas, vamos parar de bater em qualquer pessoa, não existe esse tipo de violência. Queria agradecer a presença de todo mundo, eu imagino que vocês estavam esperando uma maquiagem tipo fashion, não é isso que a gente veio fazer, a gente veio aproveitar pra falar de coisa mais séria, né, Rafa? Que delineador a gente passa em casa e tudo bem. Eu espero que vocês nunca usem esse make na rua, tá? Nem de verdade, nem de mentira. Ah, não, no carnaval é bom, gente. De zumbi, tudo bem, faz uma cara mais branca e vira zumbi. É verdade, né? Zombie walk, né? Eu usei no carnaval do ano passado, adorei. Então tá, gente, muito obrigada, viu? Obrigada por prestar atenção no que a gente tem pra falar. Obrigada, hein, obrigada.